Agora vamos falar sobre como você pode transformar a sua vida por meio do mercado digital. Meu nome é Rodrigo, bem conhecido como Mineiro, e eu vou te apresentar agora uma solução. Você pode começar aí agora, da sua casa, sem ter que gastar uma fortuna de dinheiro e sem nenhuma experiência, aprendendo apenas aquilo que a gente vai te direcionar. Existe um mercado hoje, que é um mercado chamado de dropshipping. Ele é um mercado antigo, já começou aqui no Brasil em 2018, 2019, e foi se popularizando cada vez mais, ficando cada vez mais profissional. E eu estou nesse mercado desde 2019, eu vivo disso desde 2019. Hoje eu tenho várias outras empresas também. Eu estou no mercado de dropshipping, no mercado de gestão de tráfego, de coprodução. Eu tenho vários negócios, porque eu estou no mercado há muitos anos. Só que a minha porta de entrada, meu primeiro negócio, foi uma operação de dropshipping. E o que é uma operação de dropshipping então, Mineiro? Basicamente, é você ter uma loja online, sem estoque, que você vende os produtos e quando o produto é comprado, você manda direto do fornecedor para a casa do cliente, onde a diferença da venda ali é o seu lucro. Por exemplo, você põe um produto por R$200,00, no fornecedor ele custa R$100,00. Você vai pagar no fornecedor, o fornecedor vai enviar para o cliente e você vai ficar com a diferença de R$100,00 para você. E aí o que acontece? Por que dropshipping é tão popular? Porque você cria uma oferta, uma estrutura, uma página muito rápido. Do dia para a noite, você tem um site funcionando. Você tem uma loja, você tem produtos cadastrados. E nesse mesmo dia para a noite, você pode estar vendendo produtos com o poder do tráfego pago, criando anúncios online que vão levar pessoas que nunca ouviram falar do seu negócio para o seu site para poderem virar eventualmente clientes. Hoje, eu tenho todas as minhas estruturas, as minhas operações funcionando online. Isso aqui é meu escritório, é aqui que eu trabalho. Eu fico aqui o dia inteiro, é aqui que eu faço as coisas. Lá embaixo, se eu descer as escadas ali, para ir lá para baixo, para o primeiro piso da cobertura, meu filho está lá, tranquilo, dormindo, está com a babá. Eu estou vivendo a minha vida normalmente, curtindo as coisas que eu posso curtir no dia a dia, mas trabalhando aqui também com responsabilidade para poder gerar resultados para mim. E o que acontece? Esse mercado, ele é um mercado que evolui cada vez mais. Cada vez você precisa ter mais conhecimento, ter mais capacidade e mostrar-se uma pessoa que consegue adaptar com mais facilidade. E é isso que eu estou para te falar aqui agora. Não adianta nada você ficar em videozinho do YouTube, escutando o que a galera está falando. Sabe por quê? Vídeo no YouTube, o cara ganha dinheiro em cima de você de duas formas. Forma número 1, com monetização, ele é sensacionalista no YouTube. E forma número 2, ele fica indicando linkzinhos de afiliado lá embaixo de produtos que nem funcionam, de ferramentas que nem existem para você clicar, consumir e ele ganhar um dinheiro em cima daquilo. Já eu não, eu sou sincero no que eu estou te falando aqui agora. Eu tenho um treinamento para te qualificar. Você não paga uma faculdade para poder aprender algo? Você não paga um curso de inglês para aprender algo? Você não paga a carteira para poder tirar ela, aprender a dirigir e tirar? É a mesma coisa que eu estou te oferecendo aqui agora. Você pode entrar dentro da Operação Hermes, que é o meu treinamento específico para ensinar pessoas comuns iguais a você a montarem uma operação de dropshipping. Aí vem aquela máxima, aquela pergunta que sempre fazem. Mas, ô mineiro, por que você vai me ensinar um mercado que você atua? Vai gerar concorrência para quê? Meu amigo, eu tenho mais de 150 clientes hoje na minha agência, que são lojas de dropshipping. Muitos desses são alunos que estão tendo resultados onde eu faço o tráfego pago deles. Basicamente, eles começaram, aprenderam dropshipping comigo, começaram a gerar resultados, fizeram o tráfego por conta própria, mas falaram em algum momento, pô, eu não quero fazer o tráfego mais, eu posso delegar isso. E delegaram para a minha empresa. Então, eu treino pessoas para terem resultados, para ganharem dinheiro e virarem, eventualmente, parceiros meus. É isso que eu busco, é isso que eu quero. E você está tendo a oportunidade agora de ter acesso a todo esse conteúdo, todo esse material, pelo menor valor que já existiu. Vai ter gente aí te oferecendo curso de dropshipping com loja pronta por R$15, R$20, R$25. Mas sabe o que acontece? Esse cara que faz isso, ele está querendo apenas o seu dinheirinho. Ele não quer te ensinar nada, porque ele não ganha muita grana com isso. Ele ganha dinheiro é quando você vai lá e cadastra a sua loja, usa uma ferramentinha que ele indica em uma aula, fica assistindo os videozinhos dele. Aqui não, cara. Aqui você está pagando realmente por um treinamento com professores, com live semanal, com acesso vitalício, com conteúdo atualizado, com material extenso para você poder revisar e com suporte. Você tem live toda semana aqui, todo dia. Toda semana tem um dia específico onde você aprende mais com a gente, onde você se atualiza, tira suas dúvidas, tem sua loja avaliada. Então vale muito a pena fazer parte dessa estrutura aqui. E olha que interessante, esse é um vídeo que eu estou gravando agora sem ficar cortando, sem pipocar. Sabe por quê? Porque eu sei de cor o que eu faço aqui. Tem anos que eu tenho esse produto, tem anos que eu ensino pessoas. Dropshipping com essa mesma estrutura. Se você estivesse aqui desde 2019, desde 2020 aprendendo comigo, eu tenho certeza que você está falando as luzes na frente no mercado. Mas ainda é tempo de corrigir isso. E se você é novato, não perca a oportunidade de aprender com quem está no mercado há muitos anos e é extremamente transparente quanto a como funciona isso daqui. Você vai ver aqui embaixo tudo que você vai receber entrando na Operação Hermes agora, vai ter lá embaixo o custo que é, está com valor promocional, você ganha pancada de bônus, tem as lives semanais, tem acesso vitalício, tem tudo que você precisa. Não dá mole, tá? Só você clicar no link aqui embaixo que vai estar aparecendo, garanta a sua vaga e entre dentro do melhor lugar para se estar se você quer transformar a sua vida por meio do mercado digital. Eu transformei a minha. Eu saí fora da CRT por meio do dropshipping, por meio do tráfego pago, aprendendo isso daqui, aprendendo esse ofício e executando diariamente no computador. Isso aqui não era o meu escritório antigamente. Não comecei assim, mas hoje é. Hoje eu vivo assim, hoje eu trabalho com essa vista aqui. maravilhosa, eu gosto muito disso aqui. E você pode replicar isso daí também. Clica no link aqui e garanta a sua vaga lá embaixo. Te aguardo dentro da Operação Hermes. Valeu demais, grande abraço aí.